O governo homologa a Base Nacional Comum Curricular. Repórter de Brasília, Levi Guimarães. O governo homologou a nova Base Curricular para os ensinos infantil e fundamental. A chamada Base Nacional Comum Curricular pretende orientar as escolas das redes públicas e privadas na elaboração dos currículos. Ela vale até o nono ano do ensino fundamental. A base para o ensino médio ainda vai ser discutida pelo Conselho Nacional de Educação. Segundo o Ministério da Educação, as instituições de ensino vão adaptar o currículo a partir do ano que vem, tendo até 2020 para aplicar. Professores devem receber formação continuada para se adaptarem. A Constituição já previa a fixação de conteúdos básicos comuns para o ensino. Em discurso no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que faltava ousadia aos governos anteriores para colocar em prática. Impressionante como o país não tinha ousadia, não tinha coragem de levar adiante certos temas. Até, muitas e muitas vezes, por um vício, talvez, eleitoral. As pessoas tinham medo de tocarem certos temas que gerassem qualquer espécie de controvérsia. O ponto mais controverso da nova base curricular é a alfabetização. Com as novas diretrizes, todos os alunos devem ser alfabetizados nos dois primeiros anos do ensino fundamental, o que foi criticado por especialistas. A regra anterior previa até o terceiro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu a mudança. Se uma criança mais pobre é alfabetizada mais tarde, ela já começa a se defasar e se distanciar dos filhos, das famílias de classe média e das famílias mais ricas do Brasil. O governo federal vai liberar 100 milhões de reais aos estados, municípios e distrito federal para auxiliar a implantação da base. De Brasília, Levi Guimarães.